O que a Dinalva me fez Eu fiz de tudo para viver ao seu lado Te dando um carro zerado e tudo isso ela não quis Usou e abusou meu coração E fazendo em gratidão o nosso amor infeliz Mesmo meu trabalho é forçado Um trabalho tranquilizado para construir mação E ela usando de todo o meu dinheiro Mas com o caminhoneiro ela me fez a traição Chifre não é defeito, o que a Dinalva tem me feito Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Só vem andando mais que é bem E o melhor mesmo é perdoar Depois que ela foi embora A minha vida agora é só beber e chorar Eu posso até ser corno o ano inteiro Eu não vou gastar dinheiro Mas o que eu quero é te encontrar Agora Dinalva Dinalva, Dinalva onde estás? Você não é a lei de ânimo Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar Você ainda quer ouvir Dinalva, Dinalva onde estás? Você não é a lei de ânimo Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar Chifre não é defeito, o que a Dinalva tem me feito Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Só vem andando mais que é bem E o melhor mesmo é perdoar Depois que ela foi embora A minha vida agora é só beber e chorar Eu posso até ser corno o ano inteiro Mas eu vou gastar dinheiro Mas o que eu quero é te encontrar Vocês agora Dinalva, Dinalva Quem sabe que eu quero ouvir Você não é a lei de ânimo E galera linda Vai, mais alto Dinalva Você não é a lei de ânimo Mas tem que perdoar É verdade Maravilhosas Maravilhosas Eu pedi tudo pra te esquecer Mas meu amor Eu só quero é você Foi embora Foi embora e não me disse nada E agora E agora não quer mais E seu amor E seu amor é só meu Lidia Volte à nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor E seu amor é só meu Fim de tudo E seu amor E seu amor é só meu E seu amor é só meu E seu amor é só meu Seu amor E seu amor é só meu Seu amor é só meu E seu amor é só meu Demais É com você, Darivar E seu amor é só meu E seu amor é só meu Quem sabe canta comigo Quero ver vocês cantando E pior que a galera afinada Tá vendo? O lua Me traz a lua Diz que eu amo Com muita paixão O lua Cadê a lua? Não tô vendo Me traz a lua Diz que eu amo Que é seu meu coração Eu lembro de quem era? Eu lembro dos seus abraços E dodei os olhos azuis Quando a gente fazia amor Você que abraçava Tu não pagava a luz Demais! Exclusividade Maruque Regomes Vou cantar mais uma vez Mais uma vez O lua O lua Me traz a lua Diz que eu amo Diz que eu amo E é seu meu coração Eu lembro de quem era? Eu lembro dos seus abraços E dodei os olhos azuis Quando a gente fazia amor Com nossos corpos luz Você me abraçava Mas você me beijava Mas você me beijava E vazia o que? E apagava Apagava a luz Mas apagava a luz Apagava a luz Demais É com você É com você Márcio É com você Obrigado!